Item 13, processo 48552-28-2010-61. Pedido de reconsideração interpostos pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Federação Nacional dos Engenheiros, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Ceará, e Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, em face da Resolução Normativa 581-2013, que estabeleceu os procedimentos e as condições para prestação de atividades acessórias. Diretor Relator, Dr. Reif Barros. Em 11 de outubro de 2013, foi aprovada a Resolução Normativa 581-2013, que estabelece os procedimentos e as condições para prestação de atividades acessórias. Entre 18 e 26 de novembro de 2013, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo, Procon São Paulo, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Proteste, a Federação Nacional dos Engenheiros, FNE, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Abrade, o Sindicato das Indústrias de Constituição Civil do Estado de Ceará, Sinduscom, e a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, FIEP, interpuseram um pedido de reconsideração contra a Resolução 581. Em 20 de janeiro de 2014, a SRC, através da nota técnica 001-2014, apresentou proposta de alteração dos artigos 8º e 21 da referida resolução. Em 9 de julho de 2014, na 24ª reunião ordinária da Diretoria de 2014, a Diretoria instaurou audiência pública na modalidade de intercâmbio documental com o objetivo de apreciar a referida proposta no período de 11 de julho de 2014 a 11 de agosto de 2014, através da audiência pública 032. Em 17 de novembro de setembro de 2014, a SRC emitiu uma nova nota técnica, na nº 34, onde apresentou análise dos resultados do objetivo da referida audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Embora não tenha exarado um parecer específico para este caso, a Procuradoria considera que as alterações propostas não encontram óbvios legais, tampouco violam as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque a proposta veda a suspensão do fornecimento por inadimplemento com a prestação de atividades acessórias, garante ao consumidor o direito de segregar a qualquer tempo as cobranças, assegura o direito à informação do consumidor, uma vez que o aviso de corte irá informar sobre a possibilidade de o consumidor solicitar a segregação, evitando a suspensão por conta de créditos estranhos ao serviço de energia elétrica e, por fim, verificou-se também que a proposta favorece a modicidade tarifária. A audiência pública 32 de 2014 contou com contribuições de diversos agentes setoriais, órgãos públicos e sindicatos. Dessas contribuições, cinco foram aceitas, duas foram parcialmente aceitas, sete não foram aceitas e onze não foram consideradas por ser objeto da referida audiência. Relacionarei a seguir as principais considerações atinentes às contribuições e aos questionamentos encaminhados. Em relação ao artigo 7º, a partir de contribuição apresentada pela CELPA, CEMAR, CPFL, Energia e SRC, após interação com a diretoria, propôs uma nova redação para o artigo, a inclusão dos textos em negrito. O artigo 7º, o consumidor pode solicitar a qualquer tempo diretamente à distribuidora o cancelamento das cobranças relativas à prestação das atividades previstas nesta resolução, que sejam feitas por meio da fatura de energia elétrica sem a necessidade de contato prévio ou aval da distribuidora ou do terceiro responsável pela prestação de serviço ou produto. No parágrafo 3º, na situação prevista neste artigo, a distribuidora deve emitir uma nova fatura com prazo mínimo para vencimento de cinco dias úteis, contados da data da respectiva apresentação, caso a fatura reclamada não tenha sido paga até o momento da solicitação do cancelamento. No parágrafo 5º, o inadimplimento das cobranças relativas à prestação das atividades previstas nesta resolução não enseja a suspensão do fornecimento. No parágrafo 6º, na situação prevista no capítulo, caso a fatura de energia elétrica esteja em atraso de pagamento o exacréscimo moratório nos termos do artigo 126 da Resolução Normativa 414, de 9 de setembro de 2010, deve incidir somente os valores referentes à prestação de serviços de energia elétrica, considerando o período entre a data de vencimento da fatura e a data da solicitação. Segundo a distribuidora, tal dispositivo evitaria protelações de pagamento da conta de energia por parte dos consumidores. Quanto ao artigo 8º, os grupos CPFL Energia e Na Energia sugeriram alterações de redação que foram avaliadas pela CRC como procedentes por melhorar o entendimento do artigo. Após a avaliação conjunta com a diretoria, a proposição da redação é a seguinte. Artigo 8º, faculta-se à distribuidora a suspensão do fornecimento por inadimplimento, caso o consumidor, após ter recebido a notificação de suspensão, não tiver pago os valores relacionados à prestação de serviços de energia elétrica, uma vez que o consumidor pode solicitar, a qualquer tempo, diretamente à distribuidora o cancelamento das cobranças relativas à prestação das atividades previstas nesta resolução, conforme disposto no artigo 7º. Parágrafo único. Na notificação de suspensão, deve constar a informação sobre a possibilidade de o consumidor solicitar a emissão de nova fatura sem a cobrança relativa à prestação das atividades previstas nesta resolução. Em relação ao artigo 8º, a Fundação Procona São Paulo manifestou-se contra a reformulação proposta por entender que o consumidor ficará mais vulnerável à suspensão do fornecimento de energia. Tal contribuição não foi acatada pela CRC. A superintendência ratificou que a garantia do direito de solicitar a nova fatura de energia a qualquer tempo, sem as cobranças de outras atividades, serviria para proteger o consumidor e não para deixá-lo mais vulnerável. As cobranças realizadas por meio da fatura de energia não são feitas após a solicitação do próprio consumidor, usando de sua liberdade de escolha e discernimento princípio contido no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, por sugestão da diretoria, foi incluído o parágrafo único que prevê a necessidade de incluir no aviso de suspensão a informação ao consumidor sobre esse direito. Sobre o artigo 21, o Grupo CPFL Energia sugeriu que fosse explicitado que a reversão parcial das receitas oferidas pela distribuidora no âmbito da Resolução 581 deveria ocorrer na ocasião da revisão tarifária ordinária. A CRC não acatou a contribuição, pois entende que não deve haver distinção entre a revisão tarifária ordinária e extraordinária, isto é, desde que ocorra a revisão tarifária a reversão deve ser realizada. Ademais, a superintendência propôs ajuste ao texto apresentado na abertura da AP, de modo a colocá-la em ordem direta, com o propósito de facilitar o entendimento, tendo por redação disposta a seguir. Então, a proposta no artigo 21 é, a reversão parcial da receita destinada a propiciar a mocidade tarifária do serviço de energia elétrica oferida pelas distribuidoras com as atividades que tratam essa resolução deve ocorrer no momento da revisão tarifária. A nova redação, o artigo 21, a reversão parcial das receitas oferidas pelas distribuidoras com a atividade que trata essa resolução destinada a propiciar a mocidade tarifária do serviço de energia elétrica deve ocorrer no momento da revisão tarifária. Por fim, concluo que o assunto foi amplamente discutido e que a regulação promovida pela resolução 581 visa estabelecer regras claras que permitam, a partir do exercício de atividades empresariais pela distribuidora, o favorecimento da mocidade tarifária. dentro do exposto do que consta no processo 48.500.005228 de 2010, dígito 61, voto por alterar os artigos 7, 8 e 21 da resolução normativa 581, conforme texto em anexo. É o voto. Em discussão. Bem, eu acho que aqui, eu só fiquei com uma dúvida, ainda que não esteja aqui na decisão, mas talvez não fosse melhor tratar aqui a disciplina da captura ou não por ocasião de revisão extraordinária. Quer dizer, não estou dizendo que não deva, mas é porque é uma questão que nós até já encomendamos um regulamento para que a gente disciplina a questão da revisão extraordinária. Porque nós já fizemos algumas revisões extraordinárias, recentemente fizemos aquela para incorporar os efeitos da medida provisória, que ela foi pontual, focada. E talvez essa questão não precisa ser aqui disciplinada, porque eu acho que é uma matéria que ainda vamos ter que discutir um pouco mais. Então, deixa, talvez genericamente, aliás, como está no contrato de concessão, que talvez nem precisa tratar aqui. Eu acho que aqui o que é relevante é retirar aquela previsão da necessidade do aditivo, que esse foi o pleito, para que seja modificado para considerar ao invés da revisão, do reajuste. Então, eu só estou fazendo esse comentário a propósito do que está no item 13, que já tem uma definição que haveria a captura, tanto na ordinária como na extraordinária. Talvez, deixar genericamente na revisão e nessa disciplina do regulamento da revisão extraordinária que a gente vai tratar o assunto. Eu também concordo, até porque se a revisão é extraordinária, evidentemente há uma solicitação de revisão, ela deve incluir tudo naquele momento. É. Eu acho que é isso que talvez a gente precisa avançar, porque realmente não é um ponto pacífico essa questão, qual é a amplitude da revisão extraordinária. E tem, às vezes, a revisão extraordinária pontual. Nós, a ANEL, já fizemos algumas, uma delas, eu me lembro lá atrás, acho que foi em 99, coisa assim, que foi uma máxima valorização do real, que nós fizemos para incorporar o custo da energia de tempo, foi pontual. E, recentemente, também fizemos a questão da medida provável. Então, estou só querendo evitar que a gente pontualmente introduz alguma coisa que, talvez, olhando o contexto geral, não faça sentido. E o outro ponto, eu acho que é reforçar o que está bem contemplado aqui, no meu modo de ver, que a ANEL realmente avançou no que foi pleiteado, no sentido de não onerar o custo de transação de todo esse processo, né, de viabilizar a arrecadação de certos serviços via conta de energia elétrica, mas sempre preservando aqui, sempre enfatizando a importância de respeitar o direito do consumidor. Então, acho que essa questão de ter que emitir a fatura sem esses serviços acessórios e não depender da concordância do distribuidor ou de quem quer que seja, e, além do mais, essa antecedência de cinco dias e essa questão também do aviso de corte também constar o direito do consumidor de pedir uma outra conta, enfim. Então, acho que aqui vale ressaltar, até porque é um recurso que foram várias questões colocadas pelos órgãos de defesa do consumidor, que a ANEL, na minha compreensão, esteve sempre atento a isso e está aqui preservando todos esses direitos, digamos assim, dos consumidores, apenas simplificou o processo para não ficar um custo de transação exagerado. Bem, então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por alterar os artigos 7, 8 e 21 da Resolução Normativa 581 de 2013, conforme texto em anexo. Próximo item.